Já se deparou com pequenos pontos brancos passeando pela mesa, monitor, teclado ou até mesmo saindo do computador? É provável que esteja com uma infestação em sua casa. Eles se alimentam dos restos, que estão na poeira domiciliar. Os mais comuns são os ácaros de farinha e o piolho de livros, ambos têm mais afinidade com ambientes úmidos e com poeira. Estes são os ácaros de farinha, que são menores, menos ágeis e mais arredondados. Os piolhos de livros são mais ágeis e maiores. Sempre percebo algum andando pela casa, mesas, mas principalmente telas e computadores. Não sei o motivo para gostarem tanto de eletrônicos, talvez por ser um ambiente mais quente. Apesar de não picarem, são um problema para pessoas com alergia. A melhor forma de combate, é manter o ambiente sempre bem limpo e arejado, dar banho regularmente nos pets, usar aspirador de pó em carpetes e sofás.